Fala pessoal, beleza? Biopreparações Estamos aí pra mais um vídeo, quero mostrar esse brinquedo nervoso pra vocês aqui BMW S1000RR Fizemos uma revisãozinha de funcionamento nela aqui agora Demos um upgrade nela também Foi colocado escape full nessa moto, a Krapovic Filtro Cayenne E embora ela chegou aqui pessoal, com algumas avarias na memória A luz de serviço acesa né A luz de serviço pra quem não sabe Os fabricantes dessas motos mais modernas Determinam lá, é determinado pela fábrica Com uma certa quilometragem ou com uma certa data Ela acende a luz de serviço Obrigando você a levar a moto a uma oficina autorizada Para que você possa fazer a manutenção na moto E detalhe hein, não adianta você revisar a moto Se você não tiver aparelhagem pra entrar na memória E fazer a limpeza da memória E redefinir a próxima manutenção Que não vai adiantar nada Por isso pessoal Pensando nisso, você pode contar com a biopreparações Para manutenção de qualquer tipo de moto De alta cilindrada Desde as mais simples até as mais modernas Não esquecendo daquele remap nervoso né Que a gente faz pra você também Essa moto em específico O cliente me pediu Pra dar uma alongadinha no corte de RPM Com a moto parada né Pra quem tem essa moto aí Sabe que ela não passa de 9 mil RPM Com a moto parada mesmo Puxando a embreagem Nós alogamos o corte pra ele aí A pedido dele E ficou só espetáculo né pessoal O painel tava igual uma árvore de Natal Cheio de luz de avarias né Luz de serviço Podem observar aí que demos aquele talento Não tem mais nada É isso aí pessoal Parece uma loirinha né Dos olhos azuis Como diz meu funcionário José Apaixonado nessas motos aqui É isso aí galera Precisando dos nossos serviços Aquele remap nervoso Pode entrar em contato conosco Nós vamos resolver pra você Biopreparações Goiânia e Goiás Tchau Obrigado 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 Obrigado